E hoje é segunda-feira 22 de abril e a influenciadora Virginia Fonseca iniciou a semana muito bem. Ela viajou para São Paulo para gravar mais uma vez o seu programa de TV lá na emissora do Silvio Santos. A gente vê um pouco da manhã da Virginia Fonseca com as filhas antes de viajar e um pouco mais os stories dela da noite. Bom dia, flor do... Manda beijo. Amor! Tchau. 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 Fazem com a mão, tchau. Cuidado, cuidado. Olha aqui a banana. Não, aqui, ó. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Manga, fala. Manga. Mapa. E, ó, banana. Não, aqui é a banana da Flou-Flou. Não, não. A água. Mamá. Olha aqui a banana da Flou-Flou. Não quer mais, a mamãe vai chorar. A mamãe vai chorar. Toma. Só mais um pedacinho, então. Só mais um pedacinho. Espera. Mãe, a mamãe. Agora é a mamãe. Ah, sobrou para mim. Boa, flor. Mamãe. Ai, mamãe. Mamãe. Mais, passa mais. Nossa, filha. Mamãe, tô. Mamãe, agora eu vou passar na Flou-Flou. Faz bico. Faz assim agora. Tá muito bem, não? Tira o cabelo do olho, Maria. Maria. Tá conversando comigo, não, porque tá de castigo. Um pedacinho? Não, né? E a Maria veio que ela trazia um pedacinho de pão para a mamãe? Sim. Ela é muito fofa, né? Dá um beijinho na mamãe, então. Um pedacinho de pão para a Flou-Flou. Dá um pedacinho para a Flou-Flou, dá? Só um pedacinho? Um pedacinho, ó. O cara dela. Não tá querendo o pão. Dá um pedacinho para a Flou-Flou ou Maria? Seja boazinha com a irmã. Olha a Flou-Flou. Olha o lip tint, né? Da mamãe. Da empresa da? Como é que é o nome da empresa da mamãe? Weepink. Weepink. E hoje, na plateia do programa da Virginia Fonseca, teve uma pessoa muito especial. A tia e madrinha dela, a Nélcia. E, graças a Deus, acabamos de gravar o sábado. Hoje foi um programa maravilhoso. Aliás, todos os dias, né? Todas as gravações são maravilhosas. Amei. Acabamos agora e agora partiu casa descansar. Não, não. Tive uma notícia excelente. Vamos para churrascaria. Churrascaria, tudo de bom. Churrascaria. Como é que é, Madrinha? É tudo de bom a churrascaria. Meu Deus. Então, gente, ó. Beijo. Beijo. É, agora eu tô indo ali jantar. Vou levar a Dada. Ela não janta. Então, já. Eu quero ver. Mas hoje ela vai abrir uma exceção, né, Dada? Não, mas eu não vou comer arroz e feijão, não. Janta pra mim arroz e feijão. Entendi. E verdura. Ah, então se você comer uma maionese com a carne, não é janta, não? Não como maionese, não gosto. Carne. Carne. Carne, eu como. Carne não é janta. Vamos ver, gente. Aguardem as cenas para os cabelos. Vou levar ela na churrascaria. Vamos ver. Não janta. É, não janta. Depois da gravação do programa da Virgínia, eles foram para uma churrascaria. E olha só o pessoal com a Virgínia Fonseca. Foi o Herbert, Lucas Guedes, Nélcia Margarete e alguns outros. E vamos ver mais um pouquinho da Virgínia Fonseca já em casa. Já aqui no apartamento. Graças ao bom e pelo Deus. Fui para o restaurante com 12% de bateria. Não coloquei meu celular para carregar enquanto eu gravo o programa. Foi que eu errei. Foi o restaurante com 12%. Por isso que eu não postei quase nada para vocês.